Esse mês é muito especial pra você aqui nas lojas Castor, é isso mesmo, setembro é o mês do cliente. E aqui você encontra diversas opções pra deixar a casa muito bem decorada. Pra celebrar com estilo, eles selecionaram uma ampla variedade de colchões, camas box, travesseiros, móveis, estofados, acessórios, todos com descontos incríveis de até 50%. Nesse mês do cliente, é isso mesmo, gente. Você merece muito mais do que um presente, você merece uma verdadeira experiência e tudo isso você encontra aqui. nas lojas Castor. Todos os produtos do Showroom estão disponíveis para entrega imediata na loja Castor, com conforto e excelência que você merece. São mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, tem sempre uma Castor pertinho de você. Essa loja linda que você está vendo fica aqui no Lar Center. Eu te convido a acessar as redes sociais das lojas Castor e ver o recadinho da Giovanna Antonelli, todas as dicas exclusivas que ela tem pra você. Aponta a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela, chama agora mesmo o consultor Castor, um sonho de colchão.